Muito bem-vindos ao Guia de Draft de Marcha das Máquinas. Se você está começando no Magic agora, ou se você já joga o Magic há bastante tempo, esse guia tem como intenção ajudá-lo, ajudá-la a poder jogar bem aí os drafts de Marcha das Máquinas e poder farmar melhor para a sua coleção, né? Já que a economia do Arena é tão problemática. Antes de mais nada, eu vou deixar duas dicas aqui, tá? Se você é uma pessoa que nunca jogou draft, ou já jogou, mas assim, pouquíssimo, não entende, não consegue compreender o básico de como jogar o draft, eu tenho um vídeo aqui no canal, é um dos vídeos mais assistidos. Esse vídeo já tem alguns anos, mas ele continua sendo um guia completo para quem está começando a jogar. Eu vou deixar o link aí no card, beleza? E dá uma assistida lá nesse vídeo primeiro ou depois desse vídeo aqui, para você também poder complementar o seu aprendizado. E se você já joga Magic há um tempo, já é experiente, eu tenho uma dica muito boa também de um canal, que é o canal do Migo Cheiras. É um amigo, produtor de conteúdo brasileiro, que é completamente focado no limitado. Ele tem vídeos muito mais longos e mais completos também, analisando card a card, analisando a coleção como um todo. Inclusive, eu utilizei o guia dele para o Marcha das Máquinas, para o draft, para jogar os meus drafts e poder ganhar essa experiência, esse know-how aqui, para trazer esse vídeo para vocês, beleza? Então, eu vou deixar o link aqui do vídeo completo de guia dele também. Esse guia aqui é um guia mais um chuto, que eu tenho como objetivo focar em alguns pontos que eu acho muito importantes para esse draft. Principalmente por quê? Porque, na minha opinião, esse draft de Marcha das Máquinas é um dos drafts mais diferentes que eu já joguei nos últimos anos, nas últimas temporadas, nas últimas coleções de Magic The Gathering. Então, algumas questões básicas, algumas ideias meio que sólidas que a gente pode trazer de drafts de coleções, entre coleções e coleções, aqui podem não funcionar muito bem. Tem bastante coisa meio que diferente nessa coleção e eu quero trazer para vocês, beleza? Então, vamos começar com o básico, né? Existem três tipos de draft no Arena. E aí você se pergunta, Thiago, qual é o mais indicado para mim? Eu vou mostrar para vocês agora. Os três tipos de draft no Arena são o draft Premium, o draft Rápido e o Tradicional. Eu vou começar com o draft Rápido, que entrou há pouco tempo. No draft Rápido, você pode pagar 5 mil de Gold ou 750 de Gema para jogar. Você continua jogando até atingir 7 vitórias ou 3 derrotas e o que acontecer primeiro acaba. Mas a grande diferença desse draft para os outros é que você joga contra bots. Na hora que você joga o draft, você não tem tempo para pegar suas cartas e você vai jogar contra inteligências artificiais na hora de você montar o deck. Quando você for jogar o jogo, você vai jogar contra pessoas reais, tá? Você não vai jogar contra bots. Quais vantagens e desvantagens? E para quem é indicado esse tipo de draft? Se você está começando agora e nunca jogou draft, eu recomendo muito esse draft para você, porque ele não tem tempo. Você pode parar e ler todas as cartas do pacote para ver qual você acha melhor e pegar aquela carta para você. Já num draft com o tempo, você vai ter que ser muito rápido e conhecer já a maioria das cartas para não perder tempo. O grande problema desse draft é que o valor dele é muito ruim. Apesar dele ser mais barato, isso é uma vantagem, né? Você paga só 5 mil ou 750. Para você poder ter um retorno aí bom desse draft, você tem que fazer pelo menos aí umas 5 ou 6 vitórias, né? 6 vitórias para você pagar o que você gastou em gema. E 5 vitórias, você basicamente já está meio que ganhando, porque você ganhou 6.650 e mais um booster, pelo menos. Então meio que ele se paga, né? Se você for contar com as cartas que você abriu, até o de 4 vitórias se paga também. Mas obviamente você não quer simplesmente sentir que você pagou. Você quer jogar outro draft. Então o de 6 vitórias é o mais indicado. E como a maioria das pessoas que jogam esse draft talvez esteja começando, é complicado, né? Você ter 6 vitórias. Então você só pode perder no máximo 2 aí. Você tem que jogar muito bem suas partidas para você atingir 6 vitórias. Então não é um draft que eu indico para quem já tem experiência. Eu indico esse draft para dois casos, tá? Ou se você está começando agora e precisa de tempo para fazer o seu draft com calma, lendo as cartas e não ficar desesperado ou desesperada aí para pegar carta e pegar carta errada. Ou se você estiver com pouco recurso e estiver precisando transformar esse recurso em gema. Vou dar um exemplo. Poxa, Thiago, eu estou com 3.300 gemas no Arena. E eu quero comprar o passe do mês. Então falta 100 gemas. Pô, por que não jogar esse draft? Você paga 5.000 e se você fizer uma vitória, você já ganha uma gema. Então você faz 3.400 e você completa. Então, ah, estou precisando de 200, 300 gemas. Cara, arrisca. Paga 5.000 aqui, joga esse draftzinho. E de repente você já complementa as gemas que faltam para você comprar o seu passe. O segundo draft que é muito parecido com o draft rápido é o draft premium. Só que ele custa o dobro do que você vai pagar no draft rápido. 1.500 gemas ou 10.000 de ouro. Mas funciona da mesma forma. 7 vitórias ou 3 derrotas. O que você atingir primeiro, você ganha. Mas olha a diferença. Aqui, quando você faz 5 vitórias ao invés de 6, você já ganhou gema para um outro draft. E você ganha 4 boosters. Não só um apenas. E eu costumo dizer que se você fizer uma média de 3 a 4 vitórias nesses drafts aqui, você já está pagando bem. O draft já está valendo a pena. Pô, muita gente fala, ah, Thiago, eu não sou muito bom no draft. Mas consegue constantemente fazer 3 ou 4 vitórias no draft. Então, na verdade, você não é ruim no draft. Você é uma pessoa mediana. E se você consegue fazer uma média de 3 ou 4 vitórias, de vez em quando faz 0, de vez em quando faz 6, às vezes 7. Entendeu? Se você não tem uma constância de, ah, eu sempre consigo fazer 4, 5, 6 vitórias. Mas consegue ter numa média aí entre 4 e 5, cara, está valendo muito a pena. Entre 3 e 4 está valendo muito a pena você estar conseguindo fazer um bom farm. Eu indico esse draft já para a galera já mediana, né? Ou até mesmo a galera avançada consegue farmar bastante. Quais que são os contras desse deck, né? Desse draft, né? Ele custa bem mais caro, é 1.500 gemas, 10 mil. E você vai jogar ele ranqueado. O ranqueado, na minha opinião, tem os prós e os contras, tá? O pró é que você normalmente vai ser pareado com uma pessoa do mesmo ranking que você, né? Em tese, beleza? Em tese você vai ser pareado com uma pessoa do mesmo ranking que você. E você pegar ranking no Arena é uma vantagem também que eu vou trazer em outro vídeo para vocês sobre a questão do farm. E aí o contra é que quanto mais você vai ganhando e tendo sucesso no draft, mais você vai subindo o seu ranking. E com certeza você vai pegando pessoas cada vez melhores. Jogadores não só que sabem draftar muito bem, como também conseguem jogar muito bem. E se você é uma pessoa mediana ou se você bater certo tipo de ranking, às vezes você acaba ficando preso ali, presa, né? Naquele ranking, não conseguindo subir muito mais e acaba, enfim, não conseguindo passar desse limite aí de duas, três vitórias. Isso pode ser um pouco ruim. Porém, a grande vantagem desse draft é, como eu falei, o valor que você recebe de volta é muito grande. Por último, nós temos, na minha opinião, nesse momento, o melhor tipo de draft, tá? O draft tradicional. O que é o draft tradicional? Ele é um draft que você vai jogar uma melhor de três. Tanto o premium quanto o draft rápido, eles você vai jogar uma melhor de um. Ou seja, você fica completamente à mercê do algoritmo do Arena aqui. Eu não vou entrar em discussão aqui agora o quão ruim ele é. Mas, no draft melhor de três, você tem sempre aquela, meio que aquela chance, né? Você jogou a primeira partida, pô, foi legal. Aí joga a segunda, zicoa. Aí você tem ainda a terceira. Ou o contrário, você jogou a primeira... Isso aconteceu bastante comigo recentemente. Joga a primeira partida, dou uma zicada, aí volto pra segunda, o deck roda bem. E aí ainda tem a terceira chance. Então, aquele jogo ainda tá aberto. Ele também custa a mesma coisa que o draft premium, né? 10 mil de gold ou 1.500 gemas. Só que a grande diferença desse pros outros é... Você sempre vai jogar três partidas. Três partidas melhoras de três. Sempre. Não mais, não menos. Sempre. E você pode ter zero vitórias ganhando cem gemas e um booster. O que é ruim, né? Pra ser muito sincero. Ou três vitórias e ganhar duas mil e quinhentas gemas e seis boosters. Ainda dois pontos de play-in, que são os eventos que tem no Arena. Que é muito bom. Muito melhor do que qualquer outra premiação dos outros drafts, né? E se você fizer duas vitórias, o que não é muito difícil. Cara, você ganha mil gemas e três boosters, o que eu acho bem honesto. Eu joguei aqui até agora, foram seis partidas de draft tradicional. Eu consegui em duas vezes fazer três vitórias, duas vezes fazer duas vitórias e duas vezes fazer uma vitória. Então, nessa média, se a gente for somar quanto que eu tô gastando e quanto que eu tô perdendo, tá bastante equilibrado. Está bem diferente do draft tradicional, que até agora... Do tradicional, não. No premium, que até agora eu tive muita dificuldade. Eu só tive, acho que, duas ou três corridas ali de draft que eu consegui ir bem. E, cara, mais de cinco, seis corridas de draft que eu fui ou na média ou abaixo da média. O que pra mim é muito ruim, porque o draft pra mim é uma ferramenta de farm no Arena, né? Então, vocês veem aí que eu tô com sete... Eu comecei a temporada com trezentos e poucas gemas e eu tô com sete mil e trezentas gemas agora. Então, tudo isso por conta do draft tradicional, porque o draft premium só tava me fazendo perder as minhas gemas, beleza? E aí, falando sobre esses três drafts, né? Quem que eu aconselho jogar o draft tradicional? Se você já tá no nível intermediário pra avançado, o draft tradicional é o seu draft. Você tem que jogar o draft tradicional, que ele é, sim, melhor e mais indicado pra você. Esquece o draft premium, fica longe do Quick Draft, a não ser que você esteja precisando muito rápido de gema. Mas, mesmo assim, se for só cem gemas, ainda assim, e você tiver dez mil de gold, vale a pena você arriscar um draft tradicional. É muito melhor, beleza? Vamos falar agora da segunda parte, que são os arquétipos, tá? O que são arquétipos de draft? Arquétipos, normalmente, são a combinação de duas ou mais cores num ambiente limitado, né? Draft ou selado, e que você joga baseado numa estratégia muito clara. Isso, em Marcha das Máquinas, ele não é igual nas outras coleções. Na maioria das coleções, os arquétipos das cores são muito claros e muito focados naquele tipo de arquétipo. No Marcha das Máquinas, não. Por quê? As mecânicas, as habilidades das cartas, elas estão espalhadas por todas as cores. Então, por exemplo, você pode falar, ah, eu estou jogando de branco e azul cavaleiros. É um arquétipo muito claro dessa combinação de cores. Mas você pode montar um branco e azul firexianos, que seria o arquétipo do branco e preto, por exemplo. Assim como você pode montar um azul e preto, né? Que seria um deck que usa mais o cemitério como recurso. Você vai milar com suas cartas, cartas oponentes. Você pode usar isso como um deck mais controle e nem usar o cemitério nada, por exemplo. Você pode não usar nada. Você pode usar um azul e preto descarte, por exemplo. Então, assim, os arquétipos de Marcha das Máquinas, é muito bom você conhecê-los, mas não se prender a eles. Quando você entra no draft, você consegue dar uma lida aqui, né? Então, você vai ver, branco e azul, você vai lidar com cavaleiros. Azul e preto, você vai lidar com cemitério. O preto e vermelho, como é muito comum na maioria das coleções, vai lidar com sacrifício. Mas aqui, ele não é tão óbvio, esse sacrifício, quanto em outras coleções. O verde e vermelho vai ter batalhas, mas não necessariamente você precisa jogar com esse tipo de arquétipo, né? De mecânica. O branco e verde, ele vai trabalhar com marcadores. É muito forte nessa mecânica, mas você pode usar, por exemplo, um branco e verde firexianos. Os arquétipos, as mecânicas, elas podem ser primárias ou secundárias. Você pode ter uma mecânica primária de firexiano e uma secundária de marcadores mais um mais um. O branco e preto firexianos, que você pode também usar isso como mecânica primária ou secundária. Nós vamos ter o vermelho e azul como convocar, que pode ser outras coisas também. O verde e preto, incubação, vai trabalhar com as criaturas que, as tokens que viram de incubadora viram firexianos. É bem forte esse arquétipo. O branco e vermelho é o arquétipo de reforço, né? O backup de você entrar com uma criatura e colocar o marcador na outra. Só que existe um arquétipo secreto, branco e vermelho, que é absurdo. Eu, particularmente, acho o arquétipo branco e vermelho, o reforço, um arquétipo fraco. Eu tô vendo vários outros jogadores, vários outros produtores de conteúdo avaliando esse como um dos piores arquétipos dessa coleção. Não que seja impossível jogar e ganhar com esse arquétipo, não é isso. Mas é um arquétipo fraco perante a maioria dos outros. Mas existe um arquétipo secreto que é o arquétipo de equipamentos. Porque existem duas cartinhas, né? É o Heiavi e o Shran, que são cartas que vão te dar card advantage, né? Vão te fazer comprar cartas por usar equipamentos e vão fazer suas criaturas dobrarem de poder, né? Em combates, enfim. Existe aí, por conta das cartas das lendas do multiverso, que a gente pode utilizar esse arquétipo de uma forma diferente. Tem outros arquétipos que podem acontecer isso também por causa dessas cartas. Sejam por causa dos companheiros, sejam por causa das lendas do multiverso. Então é muito importante você dar uma olhada na lista das cartas aí dessa coleção pra entender que esses arquétipos aqui, eles não são claros como a água, entendeu? Principalmente se for a água do Rio Tietê. E aí, por último, nós temos o azul e o verde, que é o arquétipo de transformar, né? É um arquétipo que pode ser interessante aí, por conta de você ter o verde, que é uma cor de bombas, e o azul uma cor mais de controle. E aí você me pergunta, Thiago, qual que é o seu arquétipo favorito até agora? As minhas três cores favoritas, eu vou falar mais pra frente das cores em si, são o azul, o branco e o preto. Eu acho que o azul e o preto hoje estão nas combinações mais fortes, por ter bastante controle de mesa, bastante card advantage, remoções poderosíssimas, cartas que você faz dois pra um, vou falar isso mais pra frente também, sobre essas questões, essas estratégias. Então pra mim o azul, o branco e o preto são as três cores que, no médio como um todo, são minhas cores favoritas, e nessa coleção, surpreendentemente, porque normalmente eu não gosto de jogar de azul, mas o azul tem sido a cor que tá se provando ser a melhor cor aí da coleção. Muita gente no começo, na primeira semana, tava falando muito mal do azul, e desde a primeira semana a gente tava vendo que o azul era uma cor bem poderosa, pra ser uma cor de apoio a qualquer outra cor da coleção, e agora eu tenho certeza que azul é a melhor cor da coleção, e você pode usar tanto de apoio ou como cor primária, é uma escolha certa. Vamos falar agora sobre a grande novidade dessa coleção, e que é uma das responsáveis por mudar bastante como se joga o selado, o limitado, o draft em si, que são as batalhas. Gente, é muito importante vocês entenderem o que são batalhas. Batalhas são permanentes, que entram em campo de batalha, fazem algum tipo de habilidade quando ela entra em campo de batalha, e elas vão ser permanentes, vão ficar no campo de batalha, seus oponentes vão defender, e você tem que atacar, você pode ou não atacá-las pra que elas virem do outro lado, você vai conjurar uma mágica do outro lado, e aí você vai ter talvez uma criatura, ou um feitiço, ou um artefato, alguma outra coisa do outro lado, que pode te dar algum tipo de vantagem. Como que você avalia as batalhas? Eu já fiz um vídeo falando dessas batalhas aqui, quais que eu julgo as melhores, tá aí no YouTube, no nosso canal, depois você dá uma olhada, se você quiser saber um pouco mais. Mas pra mim, a coisa mais importante é, a batalha tem um bom efeito quando ela entra em campo de batalha? Ela faz alguma coisa muito boa quando ela entra em campo de batalha? Isso é a primeira coisa que você tem que avaliar. Se a resposta for sim, então provavelmente vale a pena jogar com aquela batalha. Segunda pergunta é, quanto de sinergia esse efeito tem pro seu deck? Então assim, às vezes o efeito quando ela entra é bom por si só. Às vezes é um efeito bom, mas somado à sinergia do seu deck, ele fica melhor ainda. Então isso é a segunda pergunta que você tem que fazer. E a terceira e última pergunta, obviamente, é o quão você se importa com que ela vire do outro lado. Se ela entrar em campo de batalha, fizer um efeito muito bom e tiver uma boa sinergia com o seu deck, mas você não se importa dela virar, ok, ela já tá fazendo o papel dela. Se ela não tem uma boa sinergia, não tem um grande efeito e você precisa muito que ela flipe, você precisa construir a estratégia do seu deck pra flipar essa carta. Se não, não vale a pena utilizar ela. Existem algumas batalhas que elas têm um efeito bom quando entram, tá? E não são difíceis de flipar e quando flipam elas são absurdamente fortes. Eu vou falar de algumas delas. A primeira, pra mim, é a invasão de abonquete. A invasão de abonquete é talvez a melhor batalha, principalmente por ser uma batalha incomum. O power play dela é surreal. Você vai fazer com que cada jogador triture três cartas. E lembrando, se você tá jogando de azul e preto, provavelmente você tem acesso ao seu cemitério, jogar seu cemitério de alguma forma. Se você não tem, ainda assim, é uma boa batalha. Por quê? Os dois jogadores vão milar três cartas, você tá tirando recurso do seu oponente. O seu oponente vai descartar uma carta e você vai comprar uma carta. Isso por si só é uma power play muito forte. Você tá negando três cartas do Grimora, do seu oponente. Você tá fazendo ele perder uma carta da mão. E você tá, basicamente, substituindo a invasão por outra carta. Você não tá ficando com uma carta a menos. Você vai continuar com a mesma quantidade de cartas na mão. Se você conseguir flipar, ele vai virar um bicho 4-4. Que quando entra no combo de batalha, ele se torna uma cópia de qualquer criatura em qualquer cemitério. E ainda é um 4-4. Então, assim, é muito forte essa carta. Outras batalhas que eu gosto, em comum, no caso, né? Não vou falar das raras ainda. Outras batalhas em comuns, por exemplo. Invasão de Eldraine. Essa carta é uma carta chatíssima que, quando você toma, você fica muito bolado, né? Custo 4. Quando entra, o jogador-alvo, o oponente-alvo, descarta duas cartas. Essa carta, ela tem uma curva muito boa. E diferente de outras cartas, como Mind Rot. Algumas outras cartas que, quando você paga, por exemplo, paga 4 pra fazer um feitiço. E o seu oponente descartar. Elas são cartas que, no late game, elas são muito ruins. Nesse caso de Invasão de Eldraine, ela tá vindo numa coleção onde se compra muita carta. Os decks querem ter muito carta de vantagem. Então, atirar essa carta de vantagem do oponente é muito forte. E você ainda pode fazer ela se transformar num bicho interessante. Outra das minhas cartas favoritas é a Invasão de Shrex. Ela é um custo 4, né? Ela devolve uma criatura pra mão do seu dono. E nesse... Isso aqui é uma tempo play, né? Você atrasa o seu oponente. Seu oponente pagou 5, 6 manas pra fazer um bichão. Você paga 4, devolve o bichão pra mão. Dependendo de quantas cartas você tiver na mesa, você ainda consegue flipar ela no mesmo turno. Transformar em um cavaleiro voador. Lembre-se, ele é cavaleiro. Muito importante pro branco e pro preto. Ele é voador, então ele tem Invasão. E ele vai ganhar... Vai ganhar um de resistência e um de poder pra cada criatura. Então, se só tiver ali na mesa, ele é 1 barra 1. E quanto mais bicho você tiver na mesa, mais forte esse bicho é. Então, é uma das minhas cartas favoritas. Essas são as minhas 3 cartas favoritas, né? De batalha. Primeiro, Invasão de Amonkete. Segundo, Invasão de Shrex. E terceiro, Invasão de Eldraine. E você vai ter aí as cartas raras, né? Que a gente pode ter, por exemplo, Invasão de Gobakan. Esse é o tipo de carta que sinergiza muito bem, né? Se você não tiver com um deck de bicho, talvez não valha a pena fazê-la. É muito bom olhar a mão do oponente, né? E você poder tirar uma carta e atrasar o plano de jogo do oponente. Mas se você fizer isso e depois conseguir brincar, né? Flipar essa batalha pra botar marcadores, ela ainda vira um encantamento que protege seus bichos. Então, se você tá jogando de branco e verde, branco e azul, bota bastante bicho na mesa, tem a proposta de atacar bastante. Essa carta é insana. Você vai ter, por exemplo, também Invasão de Fiora. Pô, é uma invasão que, cara, vai entrar lá no late game, mas é uma remoção. Ela destrói todas as criaturas lendárias ou as não lendárias. Então, às vezes, você não conseguiu abrir muita remoção nos suas cartas aí. Não passou muito. A Invasão de Fiora é uma forma de você tentar resetar um pouco aí o jogo. Outro destaque que eu daria seria pra Xandalar, né? Que quando entra, você devolve três permanentes cemitérios pra sua mão. Recursão de cemitério. Então, jogando aí com, por exemplo, um verde e preto é muito importante. A Invasão de Fiora, eu não acho o segundo lado dela o mais importante, né? Mas é uma forma de você tutorar uma carta do seu cemitério ou do seu grimório pro campo de batalha. Se você estiver jogando com uma bomba, né? Exemplo, se você abrir um Ray Canrith, por exemplo, ou alguma outra bomba absurda quando entra em campo de batalha, faz alguma coisa muito boa, vale sim a pena. Não seria uma carta que eu pegaria de first pick, né? Não seria uma carta que eu daria prioridade. Mas se eu tô jogando com deck com bombas, sem dúvidas, eu tentaria pegar essa carta. Então, o básico é esse. Eu não vou falar de todas as batalhas. Tem outras batalhas que são bem boas, né? Enfim. Mas é bom você ler o que a batalha faz. Ver o quão provável é de você flipar aquela batalha. Eu, particularmente, tô gostando muito das batalhas que tem azul, né? Então, invasão de Kamigawa. Tem muita gente que não tá gostando dessa batalha. Eu acho que essa batalha é insana. É você poder atrasar o seu oponente com uma criatura. Se é uma bomba, você vira ela por um turno, pelo menos. Se é uma carta normal, você tira ela do bloco e deixa ela sem bloquear no próximo turno, também sem atacar. E você pode flipar ela no mesmo turno. Toda vez que ela conecta dano, você compra uma carta. Tem a invasão de Vrim, né? Que você compra três cartas e descarta uma. Depois você pode copiar uma mágica. Você pode botar duas bombas na mesa. Cara, as batalhas estão bem legais. Nem sempre vale a pena. Nem sempre vale a pena você bater nas batalhas. Quantas batalhas você quer ter no deck? Depende muito. Eu jogo, normalmente, em média, com duas a três batalhas, beleza? Normalmente, em média. Se eu conseguir pegar, por exemplo, duas, três invasões de Amonkite, eu pego facilmente, né? Então, assim, se eu tiver com duas invasões de Shrek também, eu pego. Então, assim, vai depender muito do seu deck. Vai depender muito dessa sinergia. O quanto você quer bater na batalha ou não. Então, vale a pena você avaliar com calma essas batalhas aí pra ter certeza que você não vai jogar o jogo com uma estratégia que atrase o teu plano de vitória. Por último, falando em plano de vitória, nós temos as estratégias do jogo, né? Existem alguns tipos de estratégias básicas de card game que, se você joga há algum tempo, você já deve ter ouvido falar, que é agro, mid-range, control, combo e tempo. Existem várias ramificações entre essas estratégias, mas eu diria que, basicamente, essas podem ser ditas como as estratégias mais básicas, né? Talvez você diria agro, control e combo, talvez. E aí, todo o resto é derivado disso. Enfim, o que acontece na coleção? A coleção, ela é uma coleção que valoriza muito as jogadas de tempo. O que é o tempo? O tempo, basicamente, é quando você atrasa o plano de jogo do seu oponente enquanto você coloca o seu plano de jogo em prática. Ah, Thiago, isso não seria controle? O controle, normalmente, você vai controlar a partida, às vezes você vai ser agredido muito no começo do jogo, mas depois dá uma global, depois você vai anular as maiores mágicas do oponente e vai ganhar com uma bomba ou com uma carta que seja uma carta muito forte, muito poderosa. Existem formas de se montar bons decks de controle em marcha das máquinas, principalmente com azul e preto, que você vai ter muito acesso a counter, a remoções. E, gente, pela primeira vez, eu estou jogando de counter no draft porque tem uns counters muito bons. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, né? Mas você tem várias formas de ganhar essas vantagens. Então, às vezes, você vai matar um bicho, criar um tesouro, você vai, enfim, fazer uma permanente que faz dois tipos de coisas diferentes, né? Eu vou dar um exemplo aqui muito bom pra vocês, que é o Olhos Digitáxias. O Olhos Digitáxias, ela parece uma carta que, quando você olha rápido, ela parece uma carta ruim, né? Você paga 3 e compra uma carta. Mas e se você pagasse 5 manas, colocasse um bicho 3-3 que dá um draw quando ele entra em jogo, né? Em tese, é o Olhos Digitáxias faz. Só que ao invés de você ter que esperar o turno 5, você faz isso na 3. Você paga 3, bota uma incubadora com 3 marcadores e compra uma carta, né? Principalmente quando o seu oponente não está propondo muito o jogo no early game. Você tem, por exemplo, a Estrobo Cavaleira de Shrex, né? Vai ser um bicho custo 3-2-2 voar e vigilância. Você vai ficar ali batendo já no early game sem precisar virar ela. E quando você joga duas mágicas, você pode virar ela. Ou seja, você pode bater e depois virar ela. Ou no meio do combate, você bate e depois vira ela pra fazer um cavaleiro. Então você está atacando, fazendo mágica, colocando o bicho na mesa. Então esse tipo de coisa é que é muito vantajosa, né? A gente tem aqui uma das melhores remoções do formato, que é a zombaria. Onde você vai destruir uma criatura ou o Planeswalker e criar um tesouro. Esse tesouro vai acelerar seu jogo. Ele vai fazer você corrigir uma cor de mana. Então às vezes você está jogando de azul e preto e splash pra verde. E aí você quer fazer uma bomba no late game. Você tem um tesouro que te possibilita fazer essa bomba. Acelerar seu jogo e fazer essa bomba. Eu diria, inclusive, que é mais importante aqui no draft de Marcha das Máquinas, você estar atento à estratégia do seu deck. Ou seja, saber como você está jogando. Qual que é o seu plano? É um plano agro? É um plano tempo? É um plano mid-range? Ou é um plano control? Isso é mais importante na hora que você estiver montando o seu deck do que, por exemplo, as sinergias. Por quê? Essa é uma coleção cheia de bombas e remoções. Cheia de bombas e remoções. Então você pode perder um jogo se o seu oponente fizer algumas bombas e você não tiver remoções. E você pode perder um jogo se você tiver, por exemplo, várias cartas fortes que você fizer e seu oponente conseguir constantemente removê-las de jogo. E às vezes até, tipo, ele num turno consegue remover um bicho seu e botar um bicho dele. Ele ganha tempo com isso, entendeu? Então priorizar cartas. Uma carta que, por exemplo, eu falei, eu estou pela primeira vez jogando de counter nessa coleção. Recusa artística. Parece ser, nossa, custo 6, anula uma mágica? Ou compre 2 cartas e depois descarte 1 card? Tem que convocar. Então às vezes você entra num modo onde você está ali esperando o seu oponente fazer um movimento errado. Você não consegue atacá-lo. Ou então está atacando só com um bichinho voador de 2 em 2 e um monte de bicho na mesa pequenininho enquanto ele está começando a botar uns bichos maiores. E aí ele faz uma mágica que pode virar o jogo para ele. Você consegue, mesmo sem estar com muito terreno em pé ou nenhum terreno em pé, com as suas próprias criaturas virar, anular aquela mágica, comprar 2 cartas, ter esse card de vantagem, né? Com mais um card de selection na mão. Outra carta que tem performado absurdamente para mim, Corrupção de Toastra. Primeira vez que eu vi essa carta eu achei, poxa, custa 5 para fazer o incubar 4. Gente, toda hora a gente consegue transformar permanente. Mesmo que a gente não esteja jogando no arquétipo de transformação. Ah, eu estou jogando de azul e verde. Corrupção de Toastra é uma máquina, porque é o arquétipo de transformação. Mas se você estiver jogando de azul e preto, que também tem bastante incubadora, azul e branco, que tem batalhas, que tem criaturas que você vai pagar mana para transformar elas, né? Por exemplo, a Rona, a Ordem do Espelho, a Aerialista, entre outras cartas brancas também, que tem bastante isso também. Gente, você comprar uma carta por turno a mais que o seu oponente, ele traz o jogo, ele faz você voltar de jogos perdidos. Isso já aconteceu comigo, tanto para mim, quanto contra mim, né? Para o meu oponente. Então, assim, é muito comum nesse jogo, novamente, já aconteceu comigo e já aconteceu contra mim também, de um dos jogadores estar com 5 ou menos de vida e conseguir voltar para o jogo, porque conseguiu ter um card advantage no late game maior e conseguiu voltar para o jogo por estar comprando 2, 3 cartas por turno, removendo as ameaças e botando a mesa e voltando para o jogo. Então, assim, se você gosta de jogar de agro, eu aconselharia você repensar um pouco, porque está sendo muito difícil montar decks agros bons, tá? Muito difícil nessa coleção montar decks agros bons. É impossível? Não, tá? Mas, normalmente, você tem que dar sorte de cair contra decks lentos e que não consigam estabilizar o jogo no late game. Você tem que ter um segundo plano para o seu deck, beleza? Deck mid-range control são decks que estão ficando acima dos decks agros. São decks que você vai... Precisa fazer algumas coisas boas no early game, dar uma pressão, depois dar uma segurada no jogo e aí você vai para um late game para vitória com alguma bomba, alguma outra coisa. No control, você não pode deixar de fazer cartas no early game. Você não pode deixar seu oponente fazer um snowball para cima de você. E quando eu digo isso, não é na questão de agro, né? É na questão de snowball mesmo, é na questão de você botar uma carta e essa carta, de repente, trazer uma outra vantagem. Não é só ataque. Um ótimo exemplo disso é a Rona. É um custo 2,1 barra 3 que não propõe uma agressividade, né? Mas ela vai se transformar no turno 5 e aí, sim, ela vai começar a botar uma pressão muito grande. O campeão enfeitado, por exemplo, que ele vai te batendo aos pouquinhos no ar, 2,2, e esse elemental vai ser uma ferramenta para champ block, vai ser uma ferramenta para sacrifício, vai ser uma ferramenta para convoke. Então, é muito importante que se você estiver jogando de control, você não perca os seus primeiros 3, 4 turnos sem fazer absolutamente nada. Beleza? E aí vem para mim o melhor estratégia que normalmente não é uma estratégia muito fácil de se jogar, principalmente quando você é novato no jogo, é a estratégia de tempo, tá? Muito cuidado ao flipar as suas criaturas, principalmente se os oponentes estiverem com mana aberta. Por exemplo, o agente laminetério é ótimo. Se você paga 2, fez ele no turno 2, você está na vantagem, na play, e aí no turno 4 o seu oponente não fez nenhum bicho, você está doido para flipar ele, pagar 4 e 2 de vida, transformar ele no 3,3 para comprar uma carta, faça isso apenas se o oponente não tiver com possibilidade de dar um truque de combate. Eu já virei um jogo onde eu estava perdendo e o meu oponente virou todas as manas dele para fazer um esquadrão Cumulo Nimbo com Convoke. Ele virou, se eu não me engano, são 6, né? Ele virou 4 manas e 2 bichos que ele estava me batendo, me botando pressão para fazer esse esquadrão. Ele tomou um counter e eu com meus 2 bichos na mesa que estava, em tese, com a mesma pressão dele, mas não conseguindo bloquear, porque não era uma boa troca para mim, eu virei o tempo do jogo ao meu favor. Eu dei um counter nele, consegui no meu turno bater nele e ter a vantagem de vida, né? Então eu fiz ele ter menos vida do que eu, então eu inverti a corrida do jogo e eu ainda consegui, por ele ter virado todas as manas, fazer no mesmo turno mais um corpo que pudesse parar a mesa e ficar com mana para remoção. Então, assim, muito cuidado ao dar um all-in nas suas manas para fazer algum tipo de mágica que não vai te colocar absurdamente na frente do jogo, entendeu? Muito cuidado. Outra coisa que eu já falei lá com a invasão de Eldraine, gente, descarte. Descarte está doendo muito nesse jogo. O informante Nezumi é uma carta boba, custa 2,1 barra,1 quando entra o oponente descarta uma carta. Ele parece uma carta boba, mas lembrando, ele está no preto. No preto ele pode servir para convocar, no preto ele pode servir para ser sacrificado, no preto ele pode servir para várias coisas depois, sabe? Não só pagar 2 e descarta. Você tem Revelação Traumática, que também é outra carta que ela descarta uma criatura ou batalha. Se você não fizer isso, você incuba 3. Então essa carta nunca é ruim, nunca você vai jogar ela à toa. Se você, ou você tira uma bomba ou uma carta boa do seu oponente, ou você vai botar um bicho que no próximo turno vai ser um 3,3 batendo. Então assim, cartas como a Pesadelo Coletivo, né? Que dá menos 3, menos 3. Então o oponente está com dois bichos na mesa e uma mana preta em pé, ou uma mana qualquer e tem dois bichos. Um deles é o Informante Nezumi. Cara, você pode tomar um truque de combate. Floreio final, né? Você sacrificando o Informante Nezumi para dar menos 6, menos 6 para um bicho. É muito absurdo. É muito forte. Então, vamos lá. Priorize cartas que são de Power Level alto. Às vezes você vai deixar passar uma carta rara, que ela não propõe muita coisa assim. Deixa eu tentar pegar um exemplo de uma carta rara ou mítica aqui. E você vai, às vezes, pegar no lugar dela uma... Ó, tem um exemplo muito bom aqui. Vou dar um exemplo muito bom aqui. Aqui. Tributo Árvore Mundo. É uma carta rara. E é uma carta muito forte. No construído. Você, para você pegar uma Árvore Mundo no primeiro pack, você tem que pensar assim, eu vou jogar de Monogreen. A mesma coisa o Polo Cranho. Eu já deixei passar no primeiro pack um Polo Cranho. E eu fiquei muito feliz com o deck que eu montei depois. Por quê? Se você jogar com uma criatura de 3 manas verdes, ou com um encantamento de 3 manas verdes, por mais que sejam bombas, sejam cartas muito fortes, você vai ter que forçar jogar com essa cor. Ou Monogreen, ou uma cor que é muito verde, e um suportezinho de outra cor. Porque são cartas que elas pedem que você jogue elas no early game. Não adianta você jogar um Polo Cranho no turno 7. Que, de repente, o jogo está muito apertado, sabe? Ele não vai causar um grande impacto na mesa. Só vai ser mais uma criatura boa. Não adianta você jogar um Tributo Árvore Mundo no turno 8, sabe? Porque, cara, ela já perdeu muita vantagem. Você já está com ela. Você já está no top deck, entendeu? Então, quando vem num pack 1, por exemplo, um Tributo Árvore Mundo, um Polo Cranho, ou um Polo Cranho, e, cara, você tem um... Você tem... Cadê ele aqui? Eu custo 3. Um Campeão Enfeitado? Mano, eu vou para o Campeão Enfeitado sem pensar duas vezes, sabe? Então, existem cartas comuns e incomuns que são muito melhores de você pegar no lugar de algumas cartas raras que, às vezes, não vão propor, né, uma flexibilidade na montagem do deck. Então, muito cuidado com essas cartas raras e míticas do primeiro pacote que podem iludir vocês. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse guia para o draft de Marcha das Máquinas. Ele ficou muito mais longo do que eu queria, como sempre, mas eu acho que ficou muito mais completo também do que eu achei que iria ficar. Se você tem alguma dúvida ou alguma outra dica, sugestão sobre o draft de Marcha das Máquinas, deixa aí nos comentários. Vamos trocar uma ideia. Se você está chegando no canal agora pela primeira vez, ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve aí para me dar aquela ajuda e deixa o likezão para poder esse vídeo alcançar outras pessoas também. Não fique com medo de jogar o draft. Não fique com medo de gastar suas moedinhas. O draft é um formato muito divertido. É um formato que ele é fácil de você aprender, mas é difícil de você conquistar ele, de você masterizar ele. É bem difícil. Então, é um grande desafio para vocês que jogam Magic. Cara, é muito bom. Vocês evoluem muito como jogador. E, de qualquer forma, quanto mais você joga, mais experiente você fica. e se você gostaria um dia de usar o draft para farmar para a sua coleção, farmar melhor e farmar mais, a melhor coisa possível é você começar logo. Às vezes, Marcha das Máquinas não vai te trazer muitos resultados, mas, de repente, as próximas, uma, duas, três coleções para frente, você vai adquirir experiência e habilidade suficiente para começar a mandar bem. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, novamente, deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal e a gente se vê no próximo vídeo com mais dicas, curiosidades ou informações sobre o mundo do Magic the Gathering. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!